Música O governador Tarso Genro participou do terceiro seminário estadual de direito na Universidade de Santa Cruz. Na palestra de abertura, Tarso abordou as relações do direito e democracia na construção de políticas públicas. Os conselhos como os Coredes, por exemplo, a participação digital que nós fazemos através do gabinete digital, as grandes plenárias presenciais do orçamento participativo, os conselhos de desenvolvimento econômico e social são importantes. Então são mecanismos, na verdade, novos que tem que ir se articulando e não se superpondo. Para que a pessoa que queira participar diretamente, como indivíduo ou de maneira agrupada, ela tenha o canal que ela acha mais importante. Porque a democracia direta é sempre de participação voluntária. O que é obrigatório é o voto. As instituições universitárias públicas não estatais também foram debatidas no encontro, promovido pelo curso de direito da Unisc. Nosso modelo comunitário, sempre educativo, instituições criadas pelo esforço de suas comunidades há 50, 60 ou mais anos, mereceram do governador Tarso Genro, na época ministro da Educação, uma grande defesa, um grande impulso. Daí derivou, em 2010, o chamado PR das comunitárias. Agradeço a todos os que estão assistindo.